Opa, fala, tudo tranquilo? Roma! Aqui no canal a gente tá fazendo uma playlist de Salt and Sacrifice, um gameplay, vamos platinar com certeza, vamos platinar ele aqui no canal. Durante a postagem dos vídeos, apareceu muita gente na sessão de comentários escrevendo o desgosto sobre a decepção que é o jogo, comparado com o primeiro, que é o Salt and Sanctuary. Nesse vídeo eu vou falar de duas coisas, cara, são duas coisas que para mim é o fator principal do porquê que essa galera não tá curtindo muito, ou não curtiu muito, ou olha com aquela cara assim, é, você tá meio esquisito. São duas coisas, porque nós temos uma série de reclamações, no caso, sobre, por exemplo, estamina, dano, a caçada aos magos e tal, esse tipo de coisa, e isso são coisas menores que o desenvolvedor pode ir balanceando. Por exemplo, administração de estamina, os desenvolvedores podem balancear ali para poder melhorar, dano, enfim, não é aquela coisa irreparável. Se mexerem, eles arrumam. No caso aqui que eu vou falar, que é o mapa e o sistema de teleporte, essas duas coisas é o que pega. Então, vamos começar com o mapa. O que eu tô me referindo aqui, nessa parte do mapa, não é a interface gráfica em que você aperta o botão e ele mostra pra você. É também, mas eu tô falando principalmente do formato do mapa. Como que era no Salt and Sanctuary, no jogo anterior. Curte só como é que é o mapa lá. O mapa, olha só, começa aqui, né? Começa aqui. O mapa é os retângulosinhos do Metroidvania, tá ligado? Quem jogou, por exemplo, Bloodstain, o Symphony of the Night, o Castlevania, Blasphemous. Tem os retângulos, os quadradinhos, os retângulos que vai um colando no outro e vai formando o mapa. O Salt and Sanctuary também é dessa forma, curte só. Por exemplo aqui, são retângulos, né? É um negócio mais reto, mais linear, né? Por exemplo aqui, logo no começo, são vários retângulos. É assim, você começa o jogo, o mapa tá todo fechado, aí você vem aqui, começou aqui. Aí vem a próxima sala, aí vem aqui, aí vem a próxima sala. Aí tem uma subida, aí tem uma subida aqui, aí tem uma descida aqui, aí continua aqui. Aí continua aqui, aí mata o boss aqui, e aí desce. Tem uma descida aqui, que tem um esgoto aqui, por exemplo. Vou colocar aqui amarelo. Aí vem aqui, é um esgoto, aí vai continuando. É assim, o Metroidvania é assim. São retângulos, quadrados e retângulos que você vai percorrendo. Se você olhar o mapa do Salt and Sanctuary, é isso. São retângulos aqui, você vai indo, você vai indo. É um negócio mais reto, né? Você faz o backtrack, você pegou uma habilidade. É Metroidvania. Esse é o padrão. Como que é do Salt and Sacrifice? Aí é que tá a mudança do formato do jogo. Olha aqui, ó. Aqui é o Sanctuary. O Salt and Sacrifice, ele é assim, ó. Ele é um quadradão só. Esse é o mapa do Salt and Sacrifice. É completamente diferente. Ele não tem essa pegada linear de você ir seguindo a parada, igual o Metroidvania, não. É um track desse tamanho aqui. Aí o que geralmente é? Você tem dividido no meio aqui. Aqui em cima é a superfície, vai pra cima. E aqui embaixo é o subterrâneo. Sacou? O mapa do Salt and Sacrifice é desse jeito aqui. É por isso que a galera tá perdida. Você vem com o seu bonequinho aqui em cima. Você tá bem aqui em cima com o seu bonequinho. Taguei o seu bonequinho aqui em cima. Bota ali o seu bonequinho. Tá ali em cima. E aí você vai andando assim, ó. Você vai andando... Fazendo assim. Aí você volta. Aí vem pra cá. É assim que você navega no Salt and Sacrifice. Aí cai no... É diferente. Mudou o formato do jogo. É isso que eu tô falando. Não é mais aquele negócio. Esse é o ponto principal. Se agrava. Por que se agrava isso? Porque é o seguinte, cara. Você tem... Você começa bem aqui no meio. Aí você tem aqui o checkpoint aqui no meio, né? Pá. Bem no meio do mapa aqui. E você tem um checkpoint. Aí você vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. E achou um outro checkpoint aqui em cima. Paf. Aí você vai andando. Achou aqui em cima. Paf. Aí achou aqui. Paf. E aí você tá... Você se perde. Por quê? Porque o jogo não tem uma interface gráfica que te diz aonde exatamente você tá dentro desse quadrado aqui. Você tá lá no meio e ele não... Entendeu? É um sandbox. É como se fosse um mundo aberto. Sem mapa. Se eu for fazer um paralelo bem extremo aqui. Uma coisa bem extrema. É como se você estivesse no Elden Ring em Linkrave. Sem mapa. Só você andando e achando as coisas. E sem o teleporte. Bem extremo, tá? Não é pra colocar o Elden Ring do lado de South Sacrifice, não. Porque não tem nada a ver. Isso é só pra visualizar o negócio. Então, você começa aqui. Vem correndo. Faz toda uma volta. Vai pro subterrâneo. Bum! Achou aqui um... 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 Um checkpoint. Aí desse checkpoint aqui você vem. Vai aqui. Pum! Ah, já achei outro. E aí você vai conectando, né? O mapa com o checkpoint. Sem ver. A única forma que você tem de olhar isso aqui é memória. É memorizar aonde é que as coisas estão. E você não tem... Que é o segundo... O segundo fator que eu acredito. É a viagem rápida, né? Você não tem o teleporte. Você não pode sair desse checkpoint aqui e teleportar pra cá diretamente. Ou pra cá diretamente. Ou lá pro subterrâneo que você achou... Opa! E você achou alguma coisa no subterrâneo lá. Achou aqui no subterrâneo. Aí... É? Achou aqui. Aí achou aqui. E você não pode navegar... É... É... Pelo mapa. Pelo jogo. É por isso que lá durante os vídeos eu falei... Sky Studios. Ou você me dá um... 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 Um mapa pra eu poder ver. Aonde eu tô. Porque esse quadradão aqui memorizar tudo... Vum... Eu não entendi o motivo pelo qual eles não fizeram isso. Não. O teleporte eu até entendo. Talvez... O... O esquema do... Do fast travel entre os checkpoints... Quebre as caçadas aos magos. Porque aí você só vai teleportando, né? Mas, cara... Enquanto não tiver caçada nomeada ativa... Por que que eu não posso ter o teleporte? Por que não ter o teleporte? Tô ligado que eles querem que você passe... Casse o mago... Mate os minions e tal... E... Enfim... Até o final. Mas fora isso... Quando eu estiver só explorando o mapa... Por que que eu não posso dar o teleporte ali? Acredito... Que esses dois pontos... A falta da interface gráfica... Pra poder... Colocar... Aonde você tá... Dentro desse... Desse quadradão... Dentro do mapa... Ah, eu tô aqui... Onde estão os checkpoints... Você não... Você não precisa indicar pra mim no mapa tudo... Colocar tudo no mapa... Não... Só me mostra por onde eu já percorri... Igual é... Os outros jogos... O Metroidvania, né? Se ele tivesse aquele formato... Ah... Padrão... Do... 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 Do Salt Incentuary... Tipo esse daqui... Aí não teria problema, né? Porque é mais reto... É uma linha reta... Sobe, desce... Sobe, desce... Volta... Blá, blá, blá... Você sempre vai ter uma entrada... Uma saída... E aí você... Vai pra frente... No caso... Desse mapa abertão aqui... Não... Você não tem... Né? E é por isso que tem o hub... Tem o hub... Por causa disso... Que tem um portal espelhado... Que você escolhe pra qual mapa você vai... Então... É porque... São vários mapas abertos... Desse jeito... Aberto... Desse jeito... Você escolhe pelo portal espelhado... E entra ali dentro... E se vira nos 30... Cara... Mudou... Não tem problema nenhum... Com a mudança do mapa... Eu acho até fera... É uma coisa diferente... Tem um mapa mais aberto... Negócio mais... Que vai acontecendo ali, né? Claro... Tem uns atalhos aqui dentro... Você vai encontrando... Encontrando atalhos... Que se você tá aqui... Aí você vem... Você encontra um atalho... Que vai de volta pra cá... Aí você encontra... Um atalho daqui de cima... Que... Vai lá... Os solos... Sei lá... Você tem uns atalhos... Pra quando você entrar aqui na... No mapa... Ser mais fácil de você navegar... Você já vem e sobe... Pum... E já vai onde quer... Você vem e sobe... E pum... Tem uns atalhos mesmo... Mas sem o mapa... Pra você ver... Onde é que estão os checkpoints... Realmente é tudo na memória... Tem que tirar uma foto... E gravar... Na memória... Como é que é que... O negócio funciona... O mapa inteiro... Com relação às outras mecânicas... Caçada aos magos... É... Equipamento... Estamina... Esse tipo de coisa... Como eu falei no começo... É um negócio... Menor... Que o desenvolvedor... Ele pode pegar... Mexer ali... E deixar fino... Pra poder... É... Melhorar mesmo... O jogo... De uma forma geral... Por exemplo... Você tá caçando um mago... Aí tem mais dois magos pentelhando... É só o desenvolvedor... Tirar a porra dos magos do mapa... Pra ele parar de encher o saco... E pronto... Deixa você... Caçando um mago só... E tá resolvido... Sacou? Em vez daquele bololô de... De... Aquela confusão de um... Invadindo o outro e tal... Por isso é que... Eu acho que o mapa... E o teleporte... São... As duas coisas... Críticas... Do porquê... Que... A maioria da galera... Não tá... Não tá gostando... Mas... É... Eu posso tá errado... Às vezes não é isso... Mas pelo que eu li... Eu li bastante comentário... Naveguei em vários vídeos... É... Fórum... E o mapa... E o mapa... Mapa... Teleport... É de prática... O mapa... O mapa é uma merda... Cadê o... Cadê o teleporte... É assim... A maioria esmagadora... Deixa aí na sessão de comentários... O que que... Pra você... É... Meio que matou... O jogo... No meu caso... Eu não tenho problema... Com esse formato... Mesmo sem... O... O teleporte e tal... É chato... É... Eu acho chato... Realmente o teleporte ali... Ou então me mostra o mapa... Pra poder fazer o percurso... Ia melhorar... De forma significativa... A experiência... Mas eu não tenho problema... Terminei o jogo... Fiz outro personagem... Tô jogando de novo... Eu gosto... Eu gosto da caçada aos magos... Você ter vários magos na tela... Realmente é... Não vai fazer falta nenhuma... Se eles tirarem... Arranca essa porra fora... Deixa só aquele mago mesmo... Que você tá caçando ali... Focando... Ou limita pelo menos... Coloca um só... Sei lá... Às vezes tem três... Um batendo no outro... Sacou? Claro... Você pode... Deixar eles brigarem lá... Enfim... Tem formas de você... É... Contra... É... Contra atacar... Três magos... Ao mesmo tempo... Deixa eles lá... Brigando... Tem formas de... Contornar isso... Porém... É... Se eles tirarem... Eu não vou reclamar não... Deixa aí nas leisões de comentários... O que é que matou pra você... O Salty... O Salty em... Sacrifice... E a gente se fala na próxima... Um abração... Falou... Tchau... E a tchau... E a tchau... E a tchau...